Oi gente, meu nome é Ana e hoje sou eu quem vou narrar a rotina da Sofia e da Nina. Então vamos lá, essa é uma rotina da tarde. A Nina dormiu de um jeito acordou do outro, vocês podem ver aí, que ela já acordou com os pés empendorados no berço. Enquanto elas vão acordando, a Nath vai fazer a comidinha delas, preparar o suquinho delas, então é um suquinho de uva que ela vai colocar para as meninas. Enquanto isso, vão se inscrevendo no canal da Nath, deixando seu like, porque o vídeo tá muito legal. E ela já acabou de colocar o suquinho no copinho, vai colocar uns pãozinhos para torrar. Ficou pronto, né? Passou o tempinho e ficou pronto. Gente, a cozinha da Nath é muito legal, vocês viram aí, tem um tour por essa cozinha no canal dela. Ficou muito linda. E agora ela vai colocar nos pratinhos para as meninas comerem o lanchinho da tarde delas, que é um pãozinho torrado com suquinho de uva. Enquanto as nossas duas princesas vão comendo, vocês podem seguir eu e a Nath lá no Insta, que a gente sempre posta spoiler de vídeos e novidades, vai estar aqui na descrição o link. E uma hora que não pode faltar é a hora do banho, então tá aí a banheirinha, a toalhinha para dar o banho nas meninas. Mas na verdade, gente, só trolei vocês, não eram as meninas, era o gatinho que ia tomar banho. Brincadeiras à parte, olha, até foi embora. Mas a gente vai colocar agora uma água morninha, para não deixar as meninas com frio. E também um sabãozinho para deixar a água bem chorosinha, para poder dar o banho delas. Queria aproveitar para dizer que eu e a Nath já fizemos outras parcerias, tem mais vídeos comigo aqui no canal dela, só vocês procurarem. Um é bem recente, faz um mês, dois meses que a gente se gravou. E a primeira que vai tomar banho vai ser a Nininha. Então já estamos tirando a roupinha dela, a fraldinha, para poder dar o banho nessa princesa. Enquanto isso, vocês também podem ativar o sininho aqui do canal, para receber as notificações dos vídeos novos, que tem toda semana vídeo novo aqui no canal da Nath. Então a Nina já foi tomar o banho dela, olha só. Tá molhando ela, lavando o cabelinho. E agora enrolar ela na toalha, para não ficar com frio, enquanto espera a Sossô tomar o banho. Então já vamos tirar a roupinha dela e dar o banho dela. E depois que vocês assistirem a rotininha aqui das meninas, vocês podem ir lá no meu canal, que a Nath também vai narrar a rotina da minha bebê reborn. Então vocês podem ir lá conferir. E agora a Sossô está tomando o banho dela, ela já está prontinha, e vamos trocar as meninas. E num passe de mágica, as meninas já estão trocadas. Só falta colocar a tiarinha da Nina. E agora sim, estão prontinhas. E elas estão aí sentadinhas na caminha, enquanto a Nath vai escolher alguma coisa para elas assistirem. Por coincidência do meu canal, então vão lá, gente. Para quem não conhece esse meu canal, vocês podem se inscrever e ativar o sininho, que nem a Nath. E tem vídeo toda semana, e a Nath escolheu para elas assistirem as inscritas desse sininho, o look e a comida da minha bebê reborn. Quem não viu, pode ir lá conferir. E se vocês não viram o vídeo anterior aqui desse canal, foi a chegada da Luna, gente. Eu sou a dinda da Luna, então vão lá ver, porque está muito legal o vídeo. E olha só quem que apareceu de novo e dessa vez está com fome, né? Então a Nath vai dar razãozinha para ela, porque ela merece, ela é um amor, a coisa mais fofa desse mundo. E o vídeo está acabando, então já deixa bastante like, comenta o que vocês acharam, se vocês querem que eu volte por aqui. Compartilha esse vídeo com seus amigos para divulgar o canal da Nath. Um beijo das meninas, um beijo meu também. Obrigada, Nath, por deixar eu participar do vídeo. E até a próxima. Tchau, tchau.